Quem tem depressão vive apenas em função do momento. O julgamento é sempre absoluto e no presente. Estamos deprimidos ou não? Fora das sessões de psicanálise ou terapia, fugimos das lembranças ou das interpretações. Ao tentar rememorar a pré-história da minha doença, penso agora na constante angústia infantil. Era um tempo permeado de medo e silêncio. No entanto, esses sentimentos vinham a seco, pareciam naturais, como se não houvesse motivo que o justificasse ou acompanhasse. Sem ter com quem me comparar, eu provavelmente achava que ter medo era a parte intrínseca da existência, que todos sentiam o mesmo que eu. A vida era quieta, a solidão era normal e, no fundo, restava um medo difuso. O ar que me falta é a história de três silêncios. O silêncio do meu avô, que viveu e morreu no campo de Bergen-Belsen, durante o Holocausto. O silêncio proveniente da culpa do meu pai de ter escapado do trem que os levava para esse campo de concentração. E o silêncio da depressão que eu herdei, não se sabe como. Enfim, o livro é a história de três gerações que carregaram um peso muito especial. Mas, basicamente, é a narrativa que mostra como se forma uma vida como a minha. E um dia eu tive essa experiência de me sentir com a garganta fechada numa situação em que eu deveria estar na maior das alegrias. Aquele ar que me faltou no topo da montanha, eu falei, chegou a hora. Eu acho que eu tenho que fazer as duas coisas. Eu tenho que falar da minha depressão e contar a história do meu pai. É muito impressionante o que aconteceu inicialmente com essas pré-leituras, vamos dizer, com essas leituras prévias. Quase como regra, as pessoas se lembram de algum caso familiar, se não dos seus próprios casos. E foi incrível para mim ouvir esses depoimentos e ver, de alguma forma, como uma história bem mais leve, mas que tem outros conteúdos dramáticos, como a morte do meu avô no campo de concentração. Como isso, de alguma forma, pode tocar as pessoas, cada um, da sua maneira. Muita gente considera que a vulnerabilidade exposta num livro com franqueza torna o livro melhor, mais forte, torna a comunicação, talvez, com o leitor, mais direta. Outra pessoa falou que, de alguma forma, eu me coloco como igual com o leitor. Talvez seja por isso, pela vulnerabilidade que eu não procuro esconder. Isso foi muito intencional da minha parte na hora de escrever o livro. Antes mesmo da imagem da íris verde do meu pai, minha depressão apareceu como um som. O som das pernas dele batendo na cama sem parar, no quarto ao lado, onde meu pai penava para dormir. A íris verde, em contraste com a esclera frequentemente umedecida e avermelhada, que enchia de água a bolsa inferior dos olhos, onde as lágrimas ficavam represadas, passou a ser a sua principal imagem, alguns anos depois do som grave que vazava das paredes. Pá, 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 pá. Aquele barulho seco, quase o oposto complementar dos olhos molhados, ele não conseguia esconder ou controlar. Não lembro exatamente quando ouvi o tambor aflitivo pela primeira vez. Ou sim, acho que sei, foi também quando me deprimi pela primeira vez. Foi meu primeiro grande susto ao intuir que não daria conta dos meus deveres de filho único. Naquela ocasião percebi, mesmo sendo bem pequeno, que não conseguiria garantir a felicidade do meu pai, já ciente de que esta seria, para sempre, a mais importante missão da minha vida. Missão em que fracassei por completo. Eu, no começo, tinha uma relação muito difícil com os rituais judaicos, porque, em boa parte deles, o meu pai ficava muito tocado. No Yom Kippur, por exemplo, que é o dia do perdão, meu pai considerava o Yom Kippur o dia da morte do pai dele. Então, ele era um poço de tristeza. Eu relato no livro como aquela tristeza ficava toda represada. Ele tinha olhos muito bonitos, verdes, mas ficava um verde-vermelho, e todos cheios, quase como se tivesse uma bolsa. e ele conseguia não chorar, mas ele estava chorando de toda forma, e ficava do meu lado, e queria que eu ficasse lá, e que eu não subisse para onde as crianças costumavam ficar, que era no andar de cima. Ainda que sem grande religiosidade, me identifico com o judaísmo, que gosto dos poucos momentos que passo na sinagoga, pois lá me encontro simbolicamente com o meu pai. Hoje, sinto falta do pesar que experimentava ao ver seus olhos marejados. Gostaria de ter feito mais por eles. Quando André faleceu, eu ainda frequentava o mesmo tempo da minha juventude. Com seu assento vago, eu olhava o tempo todo para o lugar onde meu pai melhor expressava a sua tristeza e culpa. Nas poucas horas que meu filho vinha ficar a meu lado, eu vislumbrava um jogo de espelhos geracional. O Pedro é muito parecido comigo, que me pareço com o André. Vendo a cadeira dele vazia, ou meu filho sentado nela, conversava com o André nas grandes festas. Hoje, ainda converso com ele na outra sinagoga que escolhi frequentar. Muitas vezes lhe conto minhas dificuldades e angústias. Peço sua proteção e ajuda. Sei que ele não tem nenhum poder para mudar o que sucede entre nós, mas lhe pedir que esteja a meu lado me parece essencial. Canto as músicas tentando imitar seu timbre ou sua expressão. Solto a voz sentidamente como se fosse religioso, igual a ele. Imitar sua voz é das coisas que me fazem sentir mais próximo do meu pai. De certa maneira, o meu também é um canto cheio de culpa por ter querido sair da sinagoga tantas vezes, embora houvesse continuado ali após seus pedidos, mas não espontaneamente. É como se eu me recriminasse por cada olhar meu para o andar de cima, por ter desejado ir conversar com os outros jovens e não entender o quanto ele precisava de mim ao seu lado nos momentos em que lembrava do seu pai. Canto também para aliviar a culpa por ter me exasperado mentalmente ao não conseguir aliviar a sua constante tristeza. Tem claramente um livro que não está aí, que é outra parte da minha vida, mas essa ainda não sei se eu vou contar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.